Olá, último vídeo da nossa série sobre restrição de acesso. Agora vamos avançar um pouquinho mais e trabalhar com configurações numa lógica um pouquinho mais complexa, combinando data, grupo, nota, e aí o professor vai ter uma ideia de como aplicar esse tipo de recurso para melhorar as suas avaliações ou até mesmo a dinâmica da sua disciplina no Moodle. Então, voltamos à nossa disciplina já criada e vamos trabalhar lá com o último tópico da nossa atividade extra, por exemplo. No vídeo anterior, nós aprendemos a colocar a restrição num tópico a partir de uma determinada data, editando esse tópico. Aprendemos também em vídeos anteriores a trabalhar nas restrições dentro das atividades. E eu posso, então, fazer essas combinações entre a restrição do tópico, a restrição da atividade e tanto na restrição do tópico quanto na restrição da atividade trabalhar com lógicas mais complexas. Por exemplo, aqui eu vou trabalhar o seguinte, eu vou restringir as tarefas do grupo A somente as pessoas inscritas no grupo A, a do B somente as pessoas do B e, por consequência, a mesma lógica no C. Como que eu faço isso? Editar configurações. Procuro por restrição de acesso, adicionar restrição e, neste caso, agora, eu vou colocar uma restrição por grupo. Vou escolher o grupo. Lembra que em vídeos anteriores eu ensinei como criar um grupo. E eu quero que acesse essa atividade somente pessoas inscritas no grupo A. E o mesmo eu vou fazer para os demais aqui. Então, olha só. Agora, o meu tópico 4, que já possuía uma restrição, que ele seria liberado ao aluno somente a partir do dia 25 de agosto de 2020, agora, as tarefas, elas têm restrições também. A tarefa do grupo A só pode ser acessada aos alunos que fazem parte do grupo A. A do B somente as do grupo B e a C somente do grupo C. Vou ainda trabalhar com mais uma lógica de restrição. Para ter acesso ao tópico 4, somente se o aluno não atingiu, nas atividades anteriores, 70% da nota. Como é que eu faço isso? Venho aqui em editar tópico, que já existe a restrição de acesso por data, e eu vou adicionar uma restrição. Quando eu combino uma, duas ou mais restrições, eu posso tanto ir trabalhando de forma individual ou ir direto nesse grupo de restrição. Não vi nenhuma diferença entre você fazer de forma separada ou então clicar direto no grupo de restrição. A forma de trabalhar é exatamente a mesma e o resultado é exatamente o mesmo. Então eu vou adicionar aqui nota. Então além da data, eu tenho um critério que vai ser nota. Eu venho aqui e ele me pergunta se eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis atividades para fazer essa atividade extra em qual destas atividades que o aluno não atingiu nota. Só por exemplo aqui, eu vou colocar aqui na minha atividade avaliativa síncrona, que é a que equivale mais ponto, por exemplo, no meu curso. Mas eu poderia ter colocado assim, total do curso, o aluno ele realizou todas as atividades, não atingiu 70% da nota. Então vai, para ele, vai abrir esse tópico quatro. E além disso, ele não vai fazer em qualquer uma das atividades. Ele só vai abrir a do grupo que ele faz parte. Então eu vou colocar aqui tarefa avaliativa síncrona. Então se ele não atingiu 70% da nota desta atividade, ele vai abrir o tópico para ele poder desenvolver a tarefa extra. Então assim, se a nota dele for inferior a 70% da pontuação que eu atribuí lá naquela minha outra atividade, é que este tópico vai abrir. E eu vou salvar essa mudança. Então olha só que interessante. Neste capítulo 4, chamado atividade extra, ele só abre a partir do dia 25 de agosto de 2020, caso o aluno tenha recebido uma nota inferior a 70% da pontuação atribuída na tarefa avaliativa assíncrona, e ainda ele não entra em qualquer uma delas. Se ele é do grupo A, só vai abrir aqui a atividade do grupo A. Se ele é do B, vai abrir o B. E se ele é do grupo C, vai abrir o C. Aí vai de acordo com o desenho metodológico que o professor desenvolveu. Dá um pouquinho de trabalho? Dá cinco minutos de trabalho depois que o professor pega essa habilidade de fazer as restrições. E uma vez configurado, depois em outros cursos é só replicar. Atividades semelhantes é duplicar. Então é um recurso bem interessante que se você fizer um bom planejamento antecipado da disciplina, fazer essas combinações vão lhe auxiliar bastante nas atividades avaliativas dentro do Moodle. Então é um recurso bem interessante que se você fizer um bom planejamento antecipado da disciplina. Então é um recurso bem interessante que se você fizer um bom planejamento antecipado da disciplina. E aí